A Polícia Federal abordou um suspeito na cidade de Pimenta Bueno, interior de Rondônia, e encontrou em sua posse a quantia de R$ 50.870,00 em espécie, mais algumas pedras aparentando ser cassiterita ou borax. O suspeito afirmou que esteve na cidade de Espigão do Oeste e que a ele foi ofertado diamantes por uma pessoa desconhecida, não tendo, entretanto, efetivado a compra. Afirmou estar de posse da referida quantia com o objetivo de gastá-la durante a viagem. Após isso, ele foi encaminhado à presença da Autoridade Policial Federal para os procedimentos de praxe. As investigações continuam. E aí